Minha filha, eu não sou moco, eu tô ouvindo sempre. Moco. Eu amo quando ele fala moco. Só do país dele, Ceará. Essa expressão significa surdo em português. Você vai fazer de álcool escuro mesmo? Não, óbvio que não, mas quando começar a gravar eu tiro. Ele já começou a gravar, você não percebeu? Olá, Carol Osby! Você é, Berti? Eu tenho uma notícia boa, mas isso é ruim. Você? Eu tenho três notícias ruins e uma boa. Pessoal, isso é um vídeo. É um vídeo? Não, é muito rápido. É muito rápido, é muito rápido. Tá, a gente vai acabar com as suas esperanças na humanidade agora, mas daqui a pouco a gente vem com as coisas alegres. Mas dá um oi primeiro. Olá, tudo bom? Como vocês estão? Vamos aqui falar as notícias que nos atentaram os olhos durante essa semana, não é mesmo, Fernanda? Exatamente. E eu começo? Você começa que você é uma pessoa que tem mais notícia. Negócio é o seguinte, primeira coisa, tem um shopping aqui em São Paulo que se chama Higienópolis, tinha um moleque no banheiro, ele estava lavando suas mãos e de repente um cara chegou e deu duas coronhadas com uma arma na cabeça dele e falou, todos os veados vão morrer a partir de agora. Homofobia clara, pura, levou nove pontos na cabeça. A família dele não era de São Paulo, era todo mundo do interior, de Bauru. Assim, ele fez o relato no perfil, mostra a foto, ele todo ensanguentado, horrível. E aí conseguiram, porque na hora não conseguiram pegar ele, nenhum segurança achou o cara, não sei o quê. Só que depois acharam quem fez e era um GCM, da Guarda Civil Metropolitana. Olha como estamos bem cuidados, não é mesmo, sociedade? É a solução de tudo, não é mesmo? Não colocar mais polícia militar na lua. É, pois é. Não era militar, né, da Civil Metropolitana. Mas mesmo assim, pessoas que usam de um poder, né, uma autoridade, pra fazer o mal. E aí encontraram esse cara e agora ele está sendo... Tá preso ele? Não tá preso. Ah, tá respondendo em liberdade, né? Não tá sendo preso. Acontece isso mesmo. Mas aí ele falou, ele alegou ainda, que o rapaz tinha assediado ele no banheiro. A polícia não acreditou. A polícia não acreditou. Não acreditou na versão dele, tipo, que o cara mexeu com ele. Ó, já é uma evolução. Ponto positivo. A gente tem que comemorar as pequenas vitórias da vida, não é mesmo? Tem que comemorar, exatamente. Olha aí. E aí eu queria prestar toda a minha solidariedade pra ele. Ele tá em pânico, tá? Ele tá em pavor, assim. Que você volte a ter uma segurança, né? Pra poder ir no shopping, no banheiro, né? Pois é. Porque são coisas assim que a gente não imagina. Não, e tipo, pode acontecer com qualquer um. Segunda notícia bad. Cara, na Rússia começou a ser divulgado um vídeo sobre as eleições. Vai ter eleição lá, né? E aí o Putin que vai ganhar, né? Muito provavelmente. Eu acho que é tudo comprado. E aí estão divulgando um vídeo com vários atores famosos. E fala sobre se Putin não se eleger. E aí é uma realidade alternativa em que as pessoas são obrigadas a conviverem com o gay. E tem um vídeo e aí o cara, ele sai, por exemplo, vai na cozinha. Tem um, assim, bem jocoso, bem pejorativo. Um veado, tipo, com a alcinha assim, fazendo a unha, comendo uma banana, sabe? E aí é isso. Se o Putin não ganhar, todas as famílias russas vão ter que ser obrigadas a conviverem com veados. Porque isso que acontece mesmo, né? A gente vê e a gente replica. Esse é o país da Copa do Mundo. Não sei se vocês estão lembrados. Mas esse é o país da Copa do Mundo. Ah, cara. Se eu quiser ir lá com minha noiva, com Julia. Que linda, te amo. Ela tá aqui. Eu sei. Ouviu? Ouvi. Se eu quiser ir com a Julia pra Rússia e assistir os jogos e tal, eu, primeiro, não vou me sentir segura completamente. Não posso demonstrar afeto em público. E não posso me manifestar enquanto LGBT. Não posso. Se você se manifesta, você é preso. Exatamente. Então, assim, precisamos pensar sobre isso mais. Ai, o que a gente faz? O que os LGBTs vão fazer na Copa, hein? Vamos pensar em uma coisa boa pra gente fazer na Copa. Gameada, mano. Vamos jogar Gameada. Campeonato Mundial de Gameada. Minha última notícia bad. Quem é que foi, que autorizou a existência do Marcos Heiler nesse país chamado Brasil? Marcos Heiler é o ex-BBB agressor da mina lá que foi expulso do Big Brother por... Assédio. Por assédio. E aí, ele foi chamado pra fazenda. Não é assédio, né? Foi violência mesmo. Lei Maria Bapenha. Porque ele colocou a menina, foram alguns momentos, ele pegou a menina e colocou ela na parede e ficou apontando o dedo. E depois prendeu a menina no chão e ficou apontando. E fazia aquela coisa que homens abusadores tinham medo de falar. De falar que tudo era culpa dela, que ela estava fazendo aquilo. Ele estava fazendo por causa dela e a culpa era dela e ela acreditou e ficou péssima e etc e tal. Este cara. Ele foi contratado pela fazenda. Ah, fiquei sabendo. É, eu não sei se ele ganhou ou não, mas com certeza ele chegou perto. Isso já mostra, já demonstra assim, primeiro, a incrível falta de ética das emissoras de televisão, especialmente da Record. Assim, uma incrível falta de ética contratar essa pessoa desequilibrada pra fazer um programa desses. Segundo, do público brasileiro que é misógino, que é machista e que apoia uma figura dessas. E aí, não obstante, a RedeTV, que também falta ética, não é mesmo? A RedeTV chamou o Marcos pra cobrir o carnaval com a Léo Áquila, Leonora Áquila. E aí, ele assediou a Léo durante o negócio e o marido da Léo, ele não contava com a astúcia do marido da Léo, que é fisiculturista. E aí, ele chegou e empurrou ele e falou, ei, meu irmão, tá louco, né? O que você quer? Porque é claro que uma mulher tem que ter um homem ali pra defender, porque eles não respeitam. É só quando vem um cara, quando vem autoridade ali que eles respeitam. Pô, foi mal aí, parceiro. Aí, sabe o que que ele respondeu? É uma mulher gostosa assim, ou é puta ou é travesti. Então, mais uma vez, eu quero saber quem é que foi que autorizou a existência de Marcos Heiler nesse país chamado Brasil. Não, não, não é nem quem é que é a existência dele. Ele existir é problema dele. O problema são as pessoas que apoiam a existência dele. Porque é isso, se ele existisse sozinho dentro da casa dele, sem afetar ninguém, sem abusar de ninguém, não sei o que, seria uma coisa. Mas outra coisa é, não só a gente apoia, como a gente coloca ele na televisão aberta, como a gente coloca ele conseguindo falar com um monte de gente. Imagina a quantidade de gente que não assistiu isso, que vai replicar essa frase pra milhares de outras pessoas. Exatamente. É esse o problema. Não podia pontuar melhor. Ó, ambos os vídeos, o marido da Leo Aquila fez um vídeo no YouTube comentando o caso e xingando o Marcos pra cacete. E o vídeo da Rússia também eu vou deixar aqui na descrição, pra vocês assistirem se vocês quiserem saber melhor das histórias, tá? Beleza, vamos mais uma bad, amiga? Vamos mais uma bad. Então vamos lá, tava essa semana assim, pesquisando, né, pra ver o que a gente ia falar, o que não ia falar. Porque durante muitas semanas a gente falou sobre os casos de assédio que tava acontecendo lá em Hollywood. E aí o BuzzFeed News soltou ontem, dia 20 de fevereiro, esse vídeo vai sair no dia 22, então há dois dias atrás o BuzzFeed News soltou uma matéria que eles entrevistaram mulheres que tão na indústria do audiovisual brasileiro perguntando quais eram as experiências delas. Não vi. E assim, cara, eu, Fernanda, trabalho desde os meus 19 anos em produtora. E eu, graças a Deus, tive a sorte de trabalhar com pessoas bacanas. Já sofreu algum tipo de assédio moral? Já. Mas assédio sexual nunca aconteceu, né, nunca foi uma coisa direcionada. O que acontece é o machismo que, que às vezes um cara vai lá e você fala uma coisa pro cara, ele não acredita no que você tá falando, mas se um homem fala logo depois, ele acredita. Isso que, na minha experiência profissional, isso é o máximo de preconceito que já rolou. Mas aí você vai ver, são 11 mulheres que contaram a história no audiovisual. E aí a grande coisa dessa história é, será que as pessoas aqui no Brasil vão começar a dar nome aos bois? Porque é isso, todas elas anônimas. Porque todo mundo tem medo de perder o emprego. Sim. E algumas dessas histórias, você tem mulheres que falaram, rolou uma tentativa tipo, ah não, você tá certo e não sei o que, e algumas semanas depois foram demitidas. Uma outra história, uma menina que virou pra uma produtora e falou assim, olha, não vou, eu venho trabalhar com vocês se vocês não contratarem esse cara, porque esse cara me estuprou. Daí, o pessoal falou assim, poxa, mas ele foi condenado? Ah! Ah! Aí ela falou assim, cara, não, porque aconteceu isso, porque não tinha informação. E ela começou a se justificar pra mulher, eu falei assim, não, mas é que sim. Se alguém perguntar por que eu não contratei o cara, vai ficar estranho eu falar, que é só a palavra contra dele. Só que isso vem de mesmo produtora, porque eu já ouvi histórias, putz, não vou contratar esse cara porque ele é sindicalista, porque se a gente passar 5 minutos do tempo, ele vai cobrar. Aí você não contrata o cara porque ele é sindicalista e tudo bem. Agora, não contratar um estuprador, puta, temos que consultar nossos advogados pra ver se tudo bem. É um absurdo, né Leila? Então assim, eu sei que todas essas mulheres tem um medo muito grande de falar porque perde emprego, porque precisa de pagar o aluguel, porque precisa pagar as contas, porque precisa alimentar os filhos. Mas se você é produtor de conteúdo homem e que tá vendo alguma coisa, fala. Sim. Entendeu? É isso. Porque senão nada vai mudar. A gente precisa de apoio. Então se alguma mulher chegar pra você e falar assim, olha, esse cara tá me assediando, acredita. Sim. Entendeu? É isso. Quem inventa as coisas pra... Nossa silêncio não vai nos proteger. A Júlia gritou aqui. Fica falando. Nosso silêncio não vai nos proteger. É, isso é o que ilustra o que é o poder masculino, né? O poder econômico, o poder... Isso é o que faz eles deterem mesmo, porque é isso, né? A gente precisa do emprego e a gente fica quieta, então... Não, eu acho que é legal também pensar que dentro do audiovisual, abuso moral é uma coisa que homens e mulheres sentem, porque o abuso moral é uma coisa que há o poder pelo poder. Então é o diretor que vai ser escroto com os funcionários e é isso. Agora, o abuso sexual é uma coisa que é muito mais... Mulheres sofrem do que homens e homens também sofrem. Inclusive nesse caso que eu falei que eles fizeram a carta, depois que elas começaram a pesquisar, viram que o único cara gay do rolê também tinha sido vítima de comentários preconceituosos dentro do set. Que merda. Então assim... Deixa o link aqui embaixo. Vou deixar o link aqui embaixo da reportagem pra vocês verem os relatos de todas as mulheres, assim, de todos os... Pessoal do som, pessoal de câmera, pessoal assiste de direção, produtor, tudo. O que eu queria dizer é... Se inscreve no canal da SB, é legal. Então vamos lá. O que aconteceu ontem também? Eu descobri uma série que tocou o meu coração. Qual? De uma maneira que eu não estava esperando. É uma série da Netflix que chama Everything Sucks. E o que é essa série? É uma série... Ah, dos anos 90. É. E por que que tocou o meu coração? Porque é anos 90. Entendeu? Eu consegui ver ali a minha adolescência. E assim, é uma menina que está no primeiro ano do ensino médio. Ela é filha do diretor da escola. E ela é meio sapatão. Sério? Meio sapatão? Não. É porque agora, assim, eu vi dois episódios. Ah, tá. Entendi. Então, eu não sei se ela é uma pessoa bissexual ou se ela é uma pessoa sapatão. Mas ela tem interesses por meninas. E o que é mais legal, o que pegou mais no meu coração é porque é muitos anos 90. Entendeu? E aí começou a tocar Oasis, entendeu? Então eu estou no segundo episódio. Fica a dica. Fica a dica. Assiste. Tudo é uma merda. Tudo é uma merda. Tudo é uma bosta. Bom, eu com a minha notícia. Uma notícia simples. Por isso que eu falei que ia dar tempo de falar. Tá tendo olimpíadas de inverno, né? Sim. Aquela coisa que o brasileiro não conhece. Afinal, moro num país tropical. E aí... Mas tem brasileiro no bobsled. Claro, tem. Já assistiu Jamaica abaixo de zero? Já. Mano. Melhor filme. Enfim. O esquiador que estava competindo, ele ganhou e aí a NBC estava filmando tipo ao vivo. Aí ele vivendo a vida dele, ele beijou o marido, o namorado, etc. Não sei. E aí foi um beijo gay de dois homens. E dois homens é aquela coisa afrontosa, né? Vocês estão ligando? Os dois homens lá se beijando e foi a coisa mais linda. O beijo deles e eu quero celebrar o amor. Não, mas isso é uma coisa muito legal. A Olimpíada de Inverno desse ano está sendo a Olimpíada mais diversa de todas as Olimpíadas. Porque ele não é o único. Aham. Teve um cara canadense que ganhou medalha de ouro. Aham. Tem o patinador americano que é lindo. Aham. Ele patina com Lady Gaga. É sensacional. Esse patinador, ele falou, eu sou um patinador igual os héteros. Só que minhas sobrancelhas são muito mais bonitas. Aham. Enfim. Então, atletas LGBTs, amamos vocês. Sim, demais. Parabéns, parabéns. Aí tem um negócio que rolou nessa Olimpíada também. Você ficou sabendo? Por quê? Teve uma americana que queria, o sonho dela era competir na Olimpíada de Inverno. Aham. Só que ela era muito ruim. Aham. E aí ela nunca ia conseguir competir pelos Estados Unidos. Só que o pai dela era, a mãe dela é venezuelana e o pai dela é húngaro. Aí ela tentou entrar pela Venezuela, não conseguiu. Aí ela tentou, aí conseguiu, como é que ela conseguiu? Ela olhou tipo, o que é o mínimo que eu preciso fazer pra eu poder entrar? Então ela precisava se qualificar entre os 30 melhores em 10 competições internacionais. Aham. Aí ela escolheu competir em 30 competições onde só tinham 30 competidores. competidores. Aham. Que esperto. Aham. Daí ela entrou na Olimpíada. Rui. Entrou na Olimpíada. E aí ela faz, era tipo, eu não sei qual que é o esporte. Eu não conheço muito bem, mas é um negócio que você tá de esqui e aí tem tipo um negócio assim e aí é pra você descer e subir e fazer uns truques e descer e subir e fazer uns truques. Isso. É isso que é pra você fazer. Aí ficou em alta o vídeo da apresentação dela. Porque o que que ela fez? Ela desceu, aí ela subia, aí onde era pra fazer o truque ela fazia. Voltando. E voltando. E voltando. Genial. Eu amo ela sem nem conhecê-la. Usou o livro da regra pra poder participar de uma Olimpíada. Genial. E assim, ninguém pode falar que ela não merecia estar lá. Não é? Tava lá na regra. Palmas pra você. É muito bom. Perfeito. Tudo pra realizar um sonho. Exatamente. Ainda falta, eu já conheci a Alicia Keys, falta conhecer a Lenda Generous agora. Aff, Maria. Aff, Maria. Quem foi isso? Júlia. Quem que tá tentando entrar? Alô? Rápido. Abre, meu amor. Nossa, Júlia, você é muito escrotas. Ai, para. Olha os equipamentos, ela tá com marminha d'água. Tem equipamento aqui, Júlia. Sai, Júlia. Tem que abaixar aqui, amor. Isso. Deixa eu ver. Não, 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 não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dá um pouquinho, dá um pouquinho. Você sabe que a vingança é um prato que se come frio, tá? O que é que... Bom, depois desse banho d'água, né, que Júlia orquestrou com a ajuda de Cecília, eu queria que vocês se inscrevessem no canal das Vi, afinal, pagar esse tipo de mico na internet, não é mesmo? A gente tá aqui pra vocês, pra nós também. E se inscreve, dá o seu like, comenta o que você achou das notícias. E confere se você quiser aprofundar em alguma, aqui os links na descrição do vídeo. E um ótimo dia e um milhão de beijos sapatônicos. Esse foi meu tchau. Tchau, pessoal. Não pagam pra isso, entendeu? Então me pagam pra isso. Tchau, tchau.